Eu adoro o teu yele Esse teu jeito me colou Eu adoro o teu yele Esse teu jeito me colou Essa miúda é maluca, malandra, esquisita Abana essa bunda, eu sou bomboclá Essa miúda é malandra, maluca, esquisita Abana essa bunda, eu sou bomboclá Eu adoro o teu yele Esse teu jeito me colou Vem até comigo que eu preciso disso Vás me deixar maluco, tipo eu tô nos pis Adoro estar contigo sabe que és meu vice Minha conta até acredita que seja feitiço A moça mais bonita lá do bairro Não tem como não olhar Mas só da atitude do meu charme Juro assim vais me matar E quando desce cê monengo Mata monengo, kick a monengo E quando desce só mata monengo Kick a monengo, dance monengo Eu não sou DJ mas toco no teu corpo Bebe da garrafa e esquece o copo Baila a noite toda, adoro o teu corpo Beijo no pescoço, a ti ser teu foco Eu adoro o teu yele E esse teu jeito me colou E esse teu jeito me colou E quando ela dance E quando ela mexe E quando ela mexe E esse teu jeito me colou E esse teu jeito me colou E esse teu jeito me colou E eu adoro o teu yele E esse teu jeito me colou Essa miúda é maluca, malandra, esquisita, abana essa bunda e sou bombo clac Essa miúda é malandra, maluca, esquisita, abana essa bunda e sou bombo clac Eu adoro tu ele Este jeito mi color Kick them on, 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 kick them on Legenda Adriana Zanotto